A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando a única saída for o abismo Quando a gente não puder mais enxergar Além das barreiras Dos nossos próprios conflitos Esta cantiga existe Pra cantar a vida Par de asas pro infinito Labareda que se espalha Chama forte o fogo bravo E provoca nossas forças pra lutar Desencando corações Reunindo bandeiras, paixões Pra cima Pro meio Pro olho do furacão Desencando corações Reunindo bandeiras, paixões Pra cima Pro meio Pro olho do furacão Desencando corações Desencando corações Reunindo bandeiras, paixões Reunindo bandeiras, paixões Pro cima Pro olho do furacão Pro olho do furacão Pro olho do furacão Pro olho do furacão